Olá, estamos começando mais uma aula e nessa aula vamos dar continuidade à aula passada. Se você ainda não viu, volta nas aulas anteriores sobre upload para que você possa entender essa aula. Então, vamos lá. Nós temos aqui mais três funções para a gente fazer, só que são funções bem simples. Acho que vai dar para fazer tudo nessa aula. Então, a primeira função que faremos é a função buscar produtos. Nessa função, nós vamos fazer um select de todos os produtos para exibir na página produtos. Então, vamos criar aqui uma variável chamada cmd, que recebe des, pdo, acessando o método prepare. Então, vamos colocar um select, tudo, from, a tabela produtos. Então, nós vamos pegar todos os produtos para exibir nessa tela produtos. Só que aqui eu não tenho apenas o nome do produto, eu tenho também uma imagem. Ou seja, eu tenho que fazer uma seleção de uma imagem desse produto. Ele pode ter dez imagens, mas nós vamos pegar apenas um. Então, para isso, vamos utilizar esse select mesmo, só que eu vou fazer uma subconsulta. Então, aqui, depois do asterisco, vamos colocar uma vírgula e colocar um abre e fecha parênteses, para a gente poder fazer mais um select aqui. E eu vou chamar essa coluna de foto capa. Então, aqui, nós vamos fazer um select na tabela imagens. Select. Eu quero apenas o nome da imagem, from, imagens, where. E agora, aqui, eu tenho que fazer uma ligação das chaves. Ou seja, eu quero o nome do produto, a descrição do produto e quero uma imagem desse produto. Para saber qual imagem pertence a qual produto, é feita a ligação das chaves. Então, olha aqui na tabela. Na tabela imagens, nós temos aqui a FK ID produto. Então, aqui, eu consigo saber a qual produto pertence essa imagem. Você vê que se eu selecionar aqui, ele fala que essa imagem pertence ao fogão, ao fogão e ao fogão. Porque é o ID do produto. Então, vamos fazer o seguinte, aonde a coluna FK, underline ID, underline produto, é igual. Então, olha só, essa coluna pertence a imagens. Mas agora, eu vou pegar e comparar ela com a coluna de produtos. Vamos especificar aqui, eu vou colocar produtos, ponto, ID produto. Só que se deixarmos apenas assim, vai vir todas as imagens. Aliás, vai dar um erro, né? Porque a subconsulta, ela só consegue trazer uma informação por vez. Então, vamos colocar aqui, para trazer apenas uma imagem. Vamos colocar um limite, 1. E essa foto que vai vir, se chama foto capa. Vamos verificar se ele realmente trouxe essas informações. Então, se o CMD, aí nós podemos utilizar aqui a função RooCount, que conta quantas linhas do banco de dados vieram. Então, se o RooCount for maior que zero, é porque veio informações desse SELECT. Se veio, vamos guardar dentro de uma variável chamada dados, que vai receber aquilo que está em CMD, transformado em Array. Então, vamos utilizar aqui o FETALL, já que são vários produtos. E aí, nós vamos retornar essa informação com o RETURN DADOS. Caso contrário, caso não veio nenhuma informação, vamos criar essa variável dados, vazia, para não gerar nenhum tipo de erro. Então, nós terminamos essa função, ela vai trazer para nós todos os produtos, e agora nós precisamos apenas distribuir lá na página produtos. Então, vamos entrar aqui no arquivo produtos.php. E vamos distribuir as imagens aqui. Vamos abrir a tag PHP. E para poder utilizar a função, novamente, vamos dar um REQUIRE. Vamos fazer a instância do objeto, da classe. Então, vou chamar de P. Recebe new produtos class. Vamos passar aqui os dados do banco. E acessar a função Buscar produtos. Vamos criar uma variável chamada dados, para receber aquilo que for retornado da função. Então, aqui nós temos um RETURN DADOS. E aí, nós pegamos ele aqui. O nome não precisa ser igual ao que está lá, eu só coloquei por colocar mesmo. Vou até alterar aqui, eu vou chamar de DADOS PRODUTO. Vamos verificar se tem dados. Então, se... Se estiver vazio a variável DADOS PRODUTOS, Vamos dar um ECO aqui. Dizendo AINDA Não há produtos cadastrados. Caso contrário, é porque tem produtos no banco de dados. Aí, nós vamos colocar essa DIV. Então, vamos fechar PHP, abrir PHP e colocar o HTML aqui dentro. Aqui, nós temos a pasta IMAGENS. Vamos apagar. E o nome do produto também vamos apagar. Aqui, nós vamos colocar a localização da pasta, que está dentro de IMAGENS. Barra. E aí, temos que colocar o nome da foto. Esse nome, ele está armazenado dentro desse array DADOS PRODUTO. Para você não ficar confuso no que eu estou fazendo, vamos comentar esse código. E antes de mais nada, vamos dar um VAR DUMP nessa variável DADOS PRODUTO, para a gente ver como que está a estrutura desse array. E vamos dar um ECO aqui em cima da TAG PRE. E fechar a TAG PRE aqui embaixo. Vamos atualizar a página. Deu um erro aqui no REQUIRE. Eu coloquei CLASSES PRODUTOS, mas é PRODUTO. SAVAR E ATUALIZAR. Ainda não há PRODUTOS CADASTRADOS. Só que eu tenho um produto aqui, né? O FOGÃO. Aqui eu coloquei o PREPARE, mas não coloquei o EXECUTE. Então, vamos colocar aqui CMD EXECUTE. Ou você pode fazer assim, colocando o PREPARE, BIND VALUE e EXECUTE. Ou, se você não tiver BIND VALUE, simplesmente coloque QUERY. Essa função já executa o comando que tiver nela. Vamos atualizar. Agora sim. Então, olha só o que veio. Veio o array, onde a posição 0 está o primeiro produto. Só veio a posição 0 porque nós só temos um produto. Mas se tivéssemos mais produtos, teria a posição 0, posição 1, 2, 3 e assim vai. Então, aqui na posição 0, onde está o primeiro produto, nós temos os dados desse produto. Nós temos aqui o ID do produto. Temos uma posição 0 que também está o ID. Você vê que ele fica replicando. Fogão, fogão. Descrição, descrição. Imagem, imagem. Ele fica repetindo assim para te dar a opção de como você quer trabalhar com esse array. Se você quer trabalhar com as chaves, aonde é escrito ID, produto, nome, produto, descrição, foto, capa. Ou se você quer trabalhar com as posições. Então, a posição 0, tal ID. A posição 1, tal nome. A posição 2, a descrição. E assim vai. No meu caso aqui, eu prefiro trabalhar com as chaves, com os nomes mesmo. Então, para economizar essa memória, vamos vir aqui na função. E dentro desse FET ALL, você vai escrever o seguinte. PDO, dois pontos, dois pontos, FET, tudo maiúsculo, underline, ASOC. Agora, se eu atualizar a página, ele não traz mais as posições. Ele traz apenas as chaves. E aí, é só nós darmos um eco nas chaves. Só que lembra, eu estou mostrando para você um produto. Se tivessem mais produtos e terão mais produtos, aí vamos ter outras posições. Então, aqui eu estou mostrando os detalhes da posição 0. Aí, depois vamos ter a posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5. Então, nós precisamos colocar um loop. Então, aqui na página produtos, vamos apagar esse Vardamp e criar aqui um forit. Não precisamos dessa chave. Vamos colocar esse código dentro do forit. Vamos substituir pelo array, dados produto. E value, eu vou deixar value mesmo. Então, aqui nós vamos dar um eco na imagem e no título. Vamos abrir PHP. Vamos abrir PHP. E dar um eco naquilo que está em value, na posição foto, capa. Que é essa posição aqui. Então, ele vai printar na tela esse endereço. Aqui no título, mesma coisa. Vamos abrir PHP. E dar um eco em value, na posição nome produto. Aqui eu estou utilizando o forit, porque ele facilita para a gente. Mas, você pode utilizar o for também. Então, você vai colocar o for da posição 0, até o tamanho da variável dados produtos. Então, você coloca count, dados produto. E vai colocar lá, eco, na posição i, na posição nome produto, na posição foto, capa. Eu estou utilizando o forit, porque ele é mais automático e eu não preciso ter esse trabalho todo. Então, fazendo isso, ele já vai exibir para a gente os dados. Vamos atualizar a página. Olha que legal. Já veio aqui o nosso produto fogão. Vamos cadastrar mais um? Então, vou colocar aqui o sofá. Vou enviar as fotos do sofá. Três arquivos. Produto cadastrado com sucesso. Ok. Atualizando o banco. Realmente cadastrou. E também cadastrou as imagens. Então, tenho aqui as imagens do fogão. E as imagens do sofá. Clicando em ver todos os produtos, já apareceu o sofá. Vamos cadastrar mais um. Vou colocar aqui o celular. Ele cadastrou no banco. Já apareceu aqui o celular. E na pasta também está com as imagens do celular que eu enviei. Agora, ao clicar nesse fogão, ao clicar nesse sofá, nós temos que ser redirecionados para a página Exibir Produto. Então, olha só. Aqui no código, nós temos um link A que vai redirecionar essa div para Exibir Produto. Só que, ao redirecionar para essa página, eu quero mandar o ID do produto que eu estou clicando. Para isso acontecer, vamos colocar uma interrogação. E eu vou passar um parâmetro chamado ID, que é igual. E aí, eu vou dar aqui um eco em Value na posição ID produto. Agora, quando eu clicar em qualquer desses produtos, ele vai mandar para a página Exibir Produto, passando o ID dele. Antes de continuar, vamos terminar a nossa função. Ela vai fazer um select na tabela produtos, buscando as informações de um ID específico. Então, é bem simples. Vamos colocar aqui, no Prepare, um select tudo from produtos, onde o ID produto é igual, dois pontos ID. Substitui pelo ID do parâmetro, então, dois pontos ID vai ser substituído pela variável ID, vai ser executado. E vamos verificar se veio alguma coisa. Então, se CMD RooCount for maior que zero, a gente guarda essas informações. Caso contrário, então, vamos colocar aqui, ó, dados vai receber. É a mesma coisa que eu estou fazendo, que eu fiz lá em cima, tá? Igualzinho. Então, CMD recebe aqui o FET. Vamos colocar o PDO FET ASSOC. Caso contrário, o array será vazio. E aí, a gente retorna esse array. Já vamos fazer aqui a função de imagens, que é a mesma coisa. Então, ó, select todas as imagens da tabela imagens. Nesse caso aqui, vamos pegar apenas o nome. Então, select nome da imagem, from imagens, onde o fk__id__produto é igual a dois pontos ID. Vamos substituir, executar, e aqui vai fazer a mesma coisa. Então, vou copiar e colar aqui embaixo. Terminamos as funções. Agora, eu vou abrir aqui o Exibir Produto. Que é essa página aqui. Eu vou tirar esses dados estáticos, o nome, a descrição, as divs, eu só preciso de uma agora. E aqui, o endereço da imagem também. Vamos abrir PHP. Ou melhor, vamos pegar e abrir o PHP lá em cima. Então, primeira coisa. Vamos trazer o documento com o Require. Vamos criar uma instância. Passando os dados do banco. E criar uma variável para receber os dados. Então, dados do produto e uma variável dados da... Aliás, vamos colocar imagens do produto. Então, aqui, nós vamos chamar a função buscar produto por ID. E a função para buscar as imagens, que é buscar imagens por ID. Então, nós precisamos desse ID do produto. Onde ele está? Então, voltando aqui para a página produto. Olhando para o link, nós estamos passando aqui o ID do produto. Então, agora, basta nós pegarmos esse ID. Eu vou comentar aqui só para você ver o que eu estou falando. Então, olha só. Vou até dar um zoom. nós estamos em produtos.php. Clicando no fogão, ele veio para exibir produtos.php e passou o ID do fogão, que é o ID 4. Se eu voltar e clicar agora no sofá, ele manda o ID 5. Se eu clicar no celular, ele manda o ID 6. Então, cada produto tem o seu ID. E conforme o ID, nós vamos buscar as informações. Então, vamos pegar aqui o ID primeiramente. Vamos colocar um if para ver se existe. Lembrando que toda vez que eu envio um atributo, uma informação pela URL, vem no modo get, não no modo post. então, vamos verificar se existe dentro do get o ID. Vamos verificar também se esse ID não está vazio. então, se ele existe e ele não estiver vazio. Caso contrário, vamos colocar aqui um redirecionamento. Então, header, location, e aí eu vou enviar a pessoa para a página produtos.php porque ela não pode entrar nessa página exibir produto sem ter um ID de um produto. Já vou mostrar aqui que isso já está funcionando. Então, olha só, eu estou aqui em produtos, cliquei no fogão, veio o ID 4. Cliquei em outro, veio o ID 5. Só que se eu apagar esse ID, deixar apenas ID, aí ele não deixa. Ele voltou para a página produtos. Se eu colocar, por exemplo, sem nada aqui, apenas exibir produtos.php e der um enter, ele não deixou de novo. Ele voltou para a página produtos. Tá? Só uma questão de segurança aí. Agora, vamos pegar isso e colocar aqui embaixo. Vamos descomentar. e aí vamos distribuir as informações aqui. Então, aqui no título, vamos dar um eco em dados produto na posição nome produto. Simples assim. A descrição, mesma coisa, vamos abrir PHP, dar um eco naquilo que está em dados produto na posição descrição, já que é apenas um produto. Agora, as imagens, nós temos que colocar um for it. Então, vamos abrir aqui PHP e colocar um for it, porque são várias imagens. Vamos substituir aqui pela variável imagens do produto. Vamos tirar essa chave e dar um eco no value. Então, aqui em imagens, você pode abrir PHP, colocar eco, value, na posição nome imagem. E aí, ele já vai ter mostrado tudo o que nós precisamos. Vamos salvar e verificar se está funcionando. Então, cliquei no fogão. Ele já gerou um erro aqui na linha 62 da nossa classe. Bom, aqui eu já esqueci de guardar o ID, né? Simplesmente peguei ele. Então, vamos criar uma variável ID. que vai receber add slash get ID. E aí, eu tenho que passar esse ID por parâmetro das duas funções, da função que busca produto e da função que busca a imagem. Então, ele veio aqui o título, veio a descrição, mas não veio a imagem. Vamos ver o porquê. Ah, tá, achei o problema. Aqui nós colocamos FET, mas na verdade é FET ALL, porque são várias imagens que virão. Então, vamos arrumar, salvar e atualizar. Então, agora sim apareceu as imagens do fogão. Se eu voltar e clicar no sofá, ele trouxe também as imagens do sofá e também do celular. Para finalizarmos essa aula, vamos cadastrar um último produto. eu vou cadastrar aqui uma calça. Vou enviar três calças. Clicando em enviar produto cadastrado com sucesso. e a calça já apareceu aqui. Clicando nela, já veio aqui o título, a descrição e as fotos. Então, assim nós terminamos mais um projeto. Espero que você tenha gostado desse projeto e que tenha sido muito útil para você. Então, é isso. Nos vemos na próxima aula. Até mais! Tchau!